E aí, gadaiada, tem um vidinho pra vocês passarem o dia, tô vindo assistindo? É, o vidinho da Baba Zambelli, ela quis causar pra cima dos anones, e veja só o que aconteceu, hein? Ele falou toda a verdade pra ela, se esse vídeo tava ao vivo, eu acredito que ela tenha desligado na hora, e se ela gravou, eu acho que ela não vai querer postar não, né? Vai nada, veja aí o vídeo. Não, fala que você me chamou de louca também, por favor, você não é super corajoso? Fala que você me chamou de louca, não vai assumir não que você me chamou de louca? Olha só que legal, ele me chama de louca fora do microfone, mas na hora que tá gravando ele não me chama de louca não. Eu não vou te dar palco se aparecer pra você me chamou de louca, não. Pois é, moçominho, ele não fez nada demais, só disse a verdade. Portanto, quando você quiser sambar, causar em cima da petesada, pense direitinho, viu? Porque aqui não tem conversa pra boi dormir não, viu? E a Vivi adora. Ah, 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 ah.